Música Depois de quanto tempo? Sem nos vermos, Papito? Eu acho que três anos. Três anos encontrei-te na Cala, no estudo do professor Lai, na sexta-feira. Cumprimento aos telespectadores, seja bem-vindo a Más Béis. Olá, Nampula. Olá, Kiliman. Olá, Moçambique. Edmilson Júnior, na Casa Muniga, no programa Más Béis, do Félix Eduardo. Edmilson, esta música...